A Polícia Sérvia proibiu a realização de um festival que promove o intercâmbio cultural com o Kosovo. A decisão acontece na sequência de uma manifestação de extrema-direita no exterior do local do evento. As forças policiais da Sérvia afirmaram que queriam afastar o perigo a maior escala para a ordem pública. O protesto, com dezenas de manifestantes, também foi cancelado. O Kosovo declarou a independência face à Sérvia em 2008, mas as autoridades de Belgrado não a reconhecem.